Já imaginou você sair e sair de casa e simplesmente dar de quatro? Ou encontrar um cu? Bom, se você tivesse mais ou menos dois metros de pau seria possível. Hoje então iremos mostrar pra vocês Mulher Pelada. Fala galera, beleza? Eu sou o Sofazelibre. Opa galera, eu sou o Daniel Morivaldo da Silva. Você já viu o animal chamado boceta de cabra? O animal é parecido com o seu pai, KKKK. E agora vamos para o vídeo Puxa a Punheta. Não. KKKK ou encontrar um tatu de quase uma tonelada no seu cu? No seu quintal, tentando cavar seu pau. Eles eram mais comuns na puta que pariu. Uau, pega no meu pau. Mano, sisixixixixi, sã. Que? Essa espécie tinha um pau desse tamanho. Pega no meu pé, cué. E esses bichos então galera, na época deles, eles costumavam jogar na mega cena. E dizem que esse animal teria habitado estados como seu cu. Cala a boca seu fila da puta. E ele também possui uma carácter. Cala a boca. Você já viu o animal chamado Cusão? Eles eram bem grandes, dois metros e meio de cu. Você aí, gosta de cheirar cocaína? Mas antes, vá se foder, tá bom? KKKK. Enquanto as pessoas do hospital observam esse boal, observavam aquela mulher e começaram a ficar com o pau pra fora. Usando apenas um vestido branco, cheio de porra. A mulher começou a mexer na sua boceta, como se houvesse alguma coisa presa ali dentro. Pois é normal que alguém entre nesse estado no hospital, procurando por pau. A mulher misteriosa então nessa hora foi fodida. E levaram ela para um quarto, para foder ela e ver o que tava acontecendo. Foi nesse momento então que pela primeira vez, a mulher sem expressão, chupou o meu pintão. E mesmo sorrindo, não parava de bater punheta. O rosto da mulher era muito estranho. Parecia o Kim. E a meter em codaçao! Vai se foder e diz a ela que ela não tem vagina. Eita, com senso! E que os beijinhos que eu darei na sua boceta.